Anitta, Hitmaker Hoje é seu dia de sorte, já tô tirando meu short Todo mundo quer, mas eu te escolhi Você já sabe o caminho, sabe fazer direitinho Vem no ouvidinho, vai descendo Vou descendo, no talento Brincando embaixo do umbigo Vou subindo, tá pedindo Hoje eu acabo contigo Só quero te beijar No quadro escurinho, fazendo carinho Sentando em cima de tu, só quero te beijar No quadro escurinho, fazendo carinho Sentando em cima de tu, só quero te beijar Calma, relaxa, mostra como faz Encosta, encaixa, pra frente e pra trás Tu vai pedindo, toma Cê tá gostando, toma Tu tá querendo, então Toma, 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 toma Hoje é seu dia de sorte, já tô tirando meu short Todo mundo quer, mas eu te escolhi Você já sabe o caminho, sabe fazer direitinho Vem no ouvidinho, vai descendo Vou descendo, no talento Brincando embaixo do umbigo Vou subindo, tá pedindo Hoje eu acabo contigo Só quero te beijar No quadro escurinho, fazendo carinho Sentando em cima de tu, só quero te beijar No quadro escurinho, fazendo carinho Sentando em cima de tu, só quero te beijar Só quero te beijar Calma, relaxa, mostra como faz Encosta, encaixa, pra frente e pra trás Tu vai pedindo, toma Cê tá gostando, toma Tu tá querendo, então Toma, 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 toma Hit Baker Tchau